Capítulo 172, terça-feira, 15 de novembro. Cassie se arrepende de ter aberto o coração com Poliana. Na roda com o song e Helena, Cassie diz que Poliana compartilhou uma conversa sobre seu sentimento com Bento. Cassie afirma que quer se afastar de Poliana. Jefferson conversa com Brenda sobre a briga no relacionamento. Com o telefone grampeado, Capangas de Cobre escutam a conversa de Otto com Sérgio sobre a demissão de Jefferson e o seu talento na programação de Android. Tânia tem uma grande ideia ao saber do potencial de Jeff. Cassie evita a Poliana. Eric aconselha a namorada a não correr mais atrás de Cassie e que ela não merece mais a sua amizade. João fala para Bento e diz fazer o desentendimento de Eric, já que Poliana jamais autorizou encaminhar a conversa entre ela e Cassie para Bento. Antônio manda mensagem para Violeta. Ela chora ao ler.